Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Se você está chegando nesse canal agora, meu nome é Alan e você está no Projeto Viver Motorhomes Toda quinta e todo domingo está tendo vídeo no canal mostrando os trabalhos que eu tenho feito em motorhomes então eu faço a construção e manutenção de motorhomes então o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais dos trabalhos do motorhome que eu fiz lá em Campo Grande no Fratelo Iveco e essa é a sequência dessa série aí de vídeos então já estamos aí em um estágio bem avançado vou mostrar pra vocês, no final do vídeo de hoje vocês vão se surpreender como que nós avançamos aí em poucos dias de trabalho e falar um pouco depois no final desse vídeo sobre o banheiro se eu indico ou não o poliestireno que é o material que nós usamos aí pra fazer o banheiro então bora pro vídeo, vamos lá assistir e no final eu vou comentar com vocês aí o que eu acho sobre o poliestireno no banheiro vamos lá, bora! Bom, vamos lá galera vou mostrar pra vocês vem vindo mais chuva por aí o tempo tá bem fechado e a chuva não dá trégua vamos lá pessoal mostrar pra vocês aqui, olha só então já instalamos a virola no teto olha aí como que ficou fizemos esse lado depois fizemos aquele lado de lá e fechamos com chave de ouro prendendo o primeiro armário olha só como que ficou então a gente ficou muito feliz com o resultado aqui no meio vai ser a sanca vocês vão entender depois então essa aqui vai ser a base da sanca então aqui vai ter uma parte elétrica correndo dentro então aqui vocês vão entender depois mas o forro em si já dá pra ter uma noção como que vai ficar olha só então colocamos esse primeiro armário aqui o outro armário vai desse lado ali naquele canto vai o ar condicionado depois na sequência o armário depois vai o fechamento e a geladeira então esse primeiro fechamento vai fazer a divisória entre a cama e a geladeira depois outra divisória idêntica a essa aqui fazendo a divisória entre a geladeira e o balcão que vai ficar instalado nessa parte aqui lá no fundo a cama a base tá pronta a cama em si já tá pronta a parte elétrica tá ali atrás tudo embutido esse lado de cá vou fazer outro fechamento pra colocar o corote do climatizador e assim que ficou o motorhome por enquanto então estou aguardando aí o proprietário do projeto vem chegando aí pra gente trabalhar mais um dia e vamos hoje pegar firme aqui concluir o forro lá do fundo e depois que a gente concluir aquele forro do fundo nós vamos colocar o banheiro então hoje vai ser o dia de o banheiro tá ali ó 48 horas secando então vocês viram eu colocando os pesos em cima então é isso hoje eu vou desenformar o banheiro tirar toda aquela rebarba de poliastireno e após ter aplicado o forro de teto lá esse banheiro já vai pra lá e aí pessoal mais um dia vamos lá mostrar pra vocês aí o resumão de ontem então domingão trabalhamos aí até quase escurecer mostrar pra vocês aqui ó o avanço dos trabalhos como que tá ficando então tá ficando bem legal tá ficando muito bom muito bom mesmo a gente já tá sentindo o ar de motorhome já depois que colocou o forro aqui olha só pessoal então aqui na parte de trás nós colocamos aqui ó concluímos a parte do da forração tá escorado aí então colocamos um exaustor nessa parte aqui vai tá entrando o ar né o ar de fora pra dentro pelo climatizador e aqui sim uma forma de sair o ar quente pra fora então tem esse recorte aqui da parte elétrica então vão imaginando aí nós fazendo todo esse planejamento tirando colocando o material aqui tira risca corta põe de volta então é esse aí o trabalho que foi feito ontem então aqui ó entrando a parte elétrica exatamente ó um corte milimetricamente pensado ali também o corte pro climatizador aqui pra esse lado aqui tá tampado mas aqui tem um corte redondo do exaustor do banheiro aqui é pra acionar o exaustor e a lâmpada do banheiro então exatamente nesse ponto vai ficar o banheiro eu tenho um forrinho aí a virulinha porém é vai ser colocado outro forro né no banheiro então a gente tá usando né esse forro mas é bom pra reforçar o forro do banheiro mesmo e assim que tá ficando agora eu vou arrancar as escoras já deu um tempo legal de secagem vou remover essas escoras concluir aqui ó essa madeira aqui ela vai chegar até aqui próximo porque ela é a sanca é a base pra segurar a sanca e aí depois nós já vamos hoje instalar a sanca já vamos instalar as peças do banheiro instalar essa essa lateral aqui de lá da geladeira e a de cá da geladeira já colocar a geladeira aqui dentro e aí dessa forma a gente já pode também fixar esse armário então a nossa pretensão é acabar o motorhome hoje mas nós vamos fazer aí os trabalhos que que forem possíveis de a gente fazer aqui então é isso pessoal bora pra mais um dia olha aí pessoal tirei as escoras então agora deu pra ver o exaustor do banheiro tá ali e agora eu vou fazer aqui a emenda então eu vou chegar essa peça aqui até o final né já até cortamos ontem aqui ó a peça que vai fazer aqui o prolongamento da sanca e bora bora continuar aqui escureceu a sanca tá no lugar falta da acabamento mas já tá no lugar olha só como que ficou a luz indireta aqui logo na entrada também vai ter uma luz olha só e essa luz vai ter um interruptor aqui ó então aqui vai ter um interruptor pras duas os dois refletores externos e aqui vai acender aquela lâmpada lá mas aqui nela também tem interruptor embutido aí aqui ficou dessa forma a sanca a sanca tem um botão aqui olha mandou pra vocês ver legal é uma chapa de MDF então falta fazer o fitamento falta dar um acabamento mas a gente precisava colocar aí pra a gente tem que montar o carro né e depois esses acabamentos aí se ficar depois o próprio dono do projeto vai montar então aqui é o seguinte né como eu já comentei aí outras vezes então o dono desse projeto aqui ele que tava com a intenção de fazer ele mesmo né o sonho dele era ele mesmo montar ou por falta de tempo ele me contratou e eu tô fazendo pra ele então a parte aqui que a parte mais pesada a parte mais grossa eu tô fazendo né a parte de forração nós fizemos juntos os armários eu fiz a dinete foi eu que fiz a parte elétrica toda foi eu que fiz e aí algumas partes aqui se ficar faltando aqui algum acabamentinho alguma coisa ele ele manja de fazer esses acabamentinhos aí então aí depois ele completa ele conclui né mas o nosso objetivo é esse é atender da melhor forma eu já tô com os projetos lá na minha cidade lá em Berigui então eu tenho mais 20 dias pra atender ele aqui então em 20 dias nós vamos trabalhar e ver até onde nós conseguimos chegar aqui pra adiantar o projeto pra esse cliente então provavelmente vai ficar sim algumas coisas pro cliente concluir depois mas isso já é um trato combinado entre nós dois já desde o início então é isso aí galera olha só como é que tá ficando agora eu vou fazer amanhã a fixação do banheiro porque não deu pra fazer hoje amanhã nós vamos fixar é mais um dia que ele vai conseguir vir trabalhar aqui comigo depois ele volta pro trabalho normal dele então nós vamos aproveitar aqui amanhã os dois juntos colocar o banheiro no lugar e eu já tiro as medidas pra fazer os armários lá de trás então faço os armários de trás aqui tem um acabamento aqui da emenda do forro ali aquele forro ali ele vai ter um segundo forro porque aqui vai estar em cima do banheiro então nós não vamos deixar esse forrinho só nós vamos passar um outro forro mas já aproveitamos vai ficar um forro duplo aqui na parte do banheiro aqui já colocamos um acabamento igual eu fiz no Volare a gente aproveitou o próprio acabamento é o original do Lubonibus pro motorhome e lá no fundo vai ter um acabamento também lá entre a peça branca e a virolinha e aqui nós decidimos também que nós vamos fazer aqui ó a sanca vai chegar aqui e ela também vai fazer esse contorno então nós colocamos essa capa provisória essa capa tá provisória aqui só pra segurar a virolinha no lugar né então depois nós vamos remover essa capa e fazer a sanca então espero conseguir fazer essa sanca pra ele também mas se não ele já tem o material aí o MDF depois é só cortar com o próprio desenho aqui do meio aqui do climatizador que ele já tem o desenho dele só cortar e replicar essa peça preta no MDF e aí emendando aqui na sanca aqui então não vai ter esse vão ela já vai vir emendando aqui vai ficar bem legal então é isso pessoal aqui na parte de cima agora eu vou fazer um fechamento aqui onde vai ficar esse painelzinho elétrico aqui olha só né então a geladeira já tá funcionando a todo vapor eu coloquei um cooler vou mostrar aqui pra vocês coloquei um cooler instalei um cooler pro lado de lá levando o ar quente lá pro porta-malas e aqui vou colocar um ar um cooler soprando ar frio pra dentro então vai ter esse fluxo de ar ele vai entrar por aqui assopra ar frio e por lá joga o ar quente pra lá então serão dois coolers duas ventilações forçadas pra fazer aí o arrefecimento do motor da geladeira olha aí pessoal mais um dia que se inicia e aqui nós já colocamos o banheiro colocamos a estrutura do banheiro no lugar com o poliestireno então é um teste que nós estamos fazendo aí e tá ficando legal olha só ficando bem brilhosinho ele é um material bem resistente a água agora nós vamos colocar a frente aqui do banheiro fazer o fechamento da frente e fazer o complemento ali do forro do teto porque a placa vem dois por um e os dois metros ela acabou ali é assim que tá ficando aqui na frente o carpete como tá ficando legal também daqui a pouco o banheiro tá todo encaixado no lugar aí parafusado bom pessoal mais um dia de trabalho se encerrando e mostrar pra vocês aqui um pouco de como que está ficando agora nós colocamos o balcão aqui dentro fixamos o armário aqui da frente fixamos também a lateral da geladeira e agora eu quero mostrar pra vocês o banheiro como que ficou então nós colocamos o banheiro aí o poliestireno olha aí agora eu quero mostrar pra vocês uma novidade uma inovação aqui nesse motorhome então vou apagar a luz aqui vou apagar essa luz aqui vou mostrar pra vocês como que ficou o banheiro tá abriu o total olha só olha aí galera e aí você coloca a cor que você quer olha que show e aqui também tem a opção ficar trocando de cor olha que top então o poliestireno reto ó tá reto e o LED tá atrás escondido atrás do banheiro aqui na sequência dos trabalhos é o dia de ontem eu não consegui filmar nada o dia já começou agitado deu um temporal aqui em Campo Grande derrubou a árvore pra cidade inteira então aqui o negócio foi um pouco conturbado trabalhei ontem o dia inteiro dentro do ônibus dentro do motorhome mostrar pra vocês um pouco do que eu fiz ontem e do que eu vou fazer hoje então eu concluí a porta do banheiro já tá aqui ó o poliestireno já colado na porta eu dei mais uma uma mão de tinta na porta e colei o poliestireno ficou bem branquinho ficou bem legal olha só vamos lá vamos partir pra dentro olha a dinete como que tá ficando então ontem eu dei o acabamento na dinete ontem eu só fiz stories no instagram então quem acompanha a gente no instagram além de acompanhar a gente em tempo real vê coisas que aqui no youtube não tem olha só então tô dando acabamento na dinete a dinete tá ficando branquinha olha aí que legal e aqui nos armários ó eu até improvisei tem uma luz 12 volts aqui que ontem eu trabalhei aqui até tardão olha só ali tá o outro armário esse aqui os dois armários do fundo vai ter um nichozinho aqui do lado esses armários vão ficar lá no quarto um de cada lado cada um vai ter um nicho e é assim que tá ficando galera então hoje eu vou concluir o acabamento da dinete e vou pintar o banheiro também então dando acabamento na dinete pintando o banheiro eu vou partir pra terminar de fazer esse móvel aqui eu tenho que fazer as gavetas e aí terminando as gavetas tem o outro trampo aqui que é a instalação do ar vou ter que abrir o chão aqui pra colocar o ar mas pra fazer isso eu tenho que terminar de pintar aqui a dinete de arrumar ela então é isso galera muito feliz em mostrar pra vocês a etapa de como que tá ficando aqui e hoje é continuar nos trabalhos e não se esqueçam de seguir a gente lá no instagram pra vocês terem conteúdos exclusivos que só lá no instagram que a gente posta então bora continuar nos trabalhos esse era o vídeo de hoje eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui e agora como prometido vamos falar sobre o poliestireno bom pessoal é o seguinte indico? não não indico poliestireno eu não sei se é porque eu usei uma espessura fina mas ele é bem quebradiço é um material bem difícil de trabalhar o custo benefício na minha opinião não compensa então nós fizemos um teste lá em campo grande fizemos um teste em usar esse material não indico tá bom? não indico mesmo ali também no vídeo anterior eu mostrei quando eu fiz a colagem do poliestireno na madeira com PU não segura tá? a gente teve que reforçar com cola epóxi porque o PU não adere madeira ao poliestireno tá? então assim como eu disse eu não tenho vergonha de dizer era um teste e eu ia saber se ia dar certo assim como vocês estão sabendo agora então esse canal o objetivo dele é ajudar é agregar e não atrapalhar a vida de ninguém e o projeto de ninguém a gente tá aqui pra ajudar questão de vedação tudo ficou perfeito tá? mas por questão também dele ser um pouco transparente e tal então o proprietário do motorhome vai adesivar o banheiro por dentro então mais pra frente quando o motorhome tiver concluído a gente vai fazer um tour completo a gente vai se encontrar e eu vou filmar esse motorhome inteiro e mostrar pra vocês como ficou o banheiro então hoje nos dias de hoje ele ainda tá no poliestireno tem aquele LED ali que ficou bem legal o efeito ficou top mas por questão de gosto mesmo então o proprietário vai adesivar o banheiro todinho por dentro com adesiva à prova d'água e não indicamos pra vocês usar o poliestireno tá? se você tem acesso a esse material fácil aí e barato é uma situação se você for comprar o material pra aplicar realmente não compensa tá? o preço que você vai gastar pra comprar e o tempo que você vai perder pra fazer uma colagem que é um material difícil de trabalhar ele é um material quebradiço qualquer batidinha não indicamos por quê? porque qualquer batidinha ele trinca né? se você pegar ele de uma forma ele é mais eu acho que ele é mais fácil de trincar que fórmica então eu indico mais você aplicar uma fórmica dentro do seu banheiro do que o próprio poliestireno por ser um material quebradiço beleza? então esse era o vídeo de hoje quero agradecer a você que assistiu um forte abraço até quinta-feira tchau 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 Obrigado.